Você já ouviu falar na Desvenlafaxina, cujo nome referência original é o Pristik, mas tem marcas como Deller, Desve, Desventag, Imenza, entre muitas outras? Se você toma esse medicamento e de repente teve uma dor de cabeça, uma náusea, até vômito, suor frio, e tem dúvidas se esses podem ser efeitos colaterais do medicamento. E quanto tempo esses efeitos colaterais duram? Esse vídeo foi feito pra você! E aí, pessoal? Sou o Dr. Labinas, sou médico-psiquiatra e sou aqui sócio-fundador do Instituto Labinas. E o vídeo é sobre os principais efeitos colaterais da Desvenlafaxina. É esse medicamento que é utilizado no tratamento de depressão, de transtorno de ansiedade generalizada, de transtorno de pânico. Mulheres, por exemplo, que têm sintomas de fogacho na menopausa. É um medicamento que ajuda também pessoas que têm dor crônica, principalmente quando associado a transtornos mentais. Então é um remédio bastante versátil, muito utilizado, e que o vídeo é pra explicar alguns dos principais efeitos colaterais e como você pode lidar com eles, se de fato é esperado que eles durem muito tempo, se eu preciso ou não manter o tratamento, o que eu preciso fazer em relação a esses efeitos colaterais. E é importante entender que dos antidepressivos, a Desvenlafaxina, inclusive, é um dos que menos traz efeitos colaterais e quando eles vêm a intensidade não é tão grande. Mas como, claro, cada pessoa reage de uma certa forma com o remédio, pode ser que você, em específico, tenha efeitos muito intensos. Então acredito que esse vídeo vai te ajudar muito. Só não esqueça de me seguir já aqui no canal, me segue no Instituto Labinas no Facebook e no YouTube, no Dr. Guilherme Labinas, lá no Instagram e também no TikTok, tá? Que tem sempre vídeo novo pra vocês, tem sempre muita informação nova. E se você puder, já curte aqui, já comenta e ativa o sininho, porque toda vez que você faz esses movimentos, você me ajuda no canal a que eu consiga trazer vídeos, trazer informação pra mais pessoas possível, tá bom? Então vamos lá. A Desvenlafaxina, ela tem, eu vou falar dos principais efeitos colaterais dela e eu quero pegar primeiro os efeitos colaterais gastrointestinais, que são aqueles que mais, de fato, geram, são os mais frequentes, né? O primeiro deles é a boca seca. Algumas pessoas têm boca seca no início do tratamento e eu vou explicar, eu vou falar dos gastrointestinais, eu vou explicar o que é esperado e por quanto tempo dura. Mas a boca seca, a náusea, vômitos muitas vezes podem acontecer e a náusea e vómitos não são incoercíveis de modo geral, não é uma coisa que é muito intensa, a pessoa se descontrola de modo geral. Constipação, ou seja, obstipação intestinal, o intestino fica mais preso, é um quarto efeito colateral bem possível e ao mesmo tempo também é possível que a pessoa tenha diarreia. Então esses cinco efeitos gastrointestinais, normalmente são muito autolimitados, embora sejam os principais efeitos colaterais esperados, o que eu vejo na minha prática clínica, 15% das pessoas têm, 10% das pessoas têm, não é um volume muito grande das pessoas e a intensidade é mais diminuída, não dura muitos, muitos dias, mas é possível que dure até duas semanas. Claro, que esses efeitos colaterais forem excessivos, descontrolados e muito intensos, difíceis de você manejar, conversa com o seu médico, porque há formas de conseguir tolerar esses medicamentos, seja com remédios antieméticos, seja com remédios que soltam o intestino para aquela pessoa que teve constipação, remédios que tiram a náusea, então é possível manejar, em alguns casos a gente entende, obviamente, que não dá para continuar e aí a troca do medicamento se faz necessária. Além disso, existem os sintomas mais neurológicos, onde eu coloco a dor de cabeça, que viria aí como um sexto efeito colateral, então essa cefaleia é muitas vezes não tão intensa, mas que traz um desconforto, especialmente nos 3, 4 primeiros dias, e também passado aí uma semana, duas semanas, geralmente não ocorre mais, pelo contrário, a desinlafaxina tem alguma eficácia no controle de dor crônica, inclusive da dor de cabeça. Um outro efeito neurológico que acontece, que eu coloco na área desses efeitos neurológicos, é a astenia, é o cansaço. Então esse efeito colateral ocorre com certa frequência, a pessoa se sente no começo com mais dificuldade em fazer as coisas, um certo cansaço, que até se confunde com sintomas depressivos, e normalmente esse efeito colateral não faz a pessoa largar medicamento, porque ela já vem no estado de mais cansaço, o remédio muitas vezes se confunde com isso, e rapidamente também melhora. Um oitavo efeito colateral, que não é tão comum, é a sonolência, esse sono excessivo gerado pela desinlafaxina. Entenda, a desinlafaxina é um medicamento ativador, ela normalmente dá mais energia, dá mais ânimo, dá mais vontade, dá mais posição. Ela não tem esse perfil mais sedativo, mas como efeito adverso, um efeito não esperado, nos primeiros dias também pode vir um pouco dessa sonolência. Um efeito colateral que traz certo incômodo é a sudorese excessiva. A pessoa está sentada, ela começa a perceber que a mão dela está sudoreica, ela percebe que ela tem um suor um pouco mais excessivo, e mesmo em repouso, não necessariamente relacionado às atividades. E esse efeito colateral também é um efeito colateral que acaba gerando certo desconforto para a pessoa, e pode, esse efeito colateral às vezes dura um pouco mais de tempo, pode durar até três semanas, às vezes um pouco mais mesmo que as duas semanas, que é o de praxe para todos os outros efeitos colaterais. Um outro efeito colateral é a anorexia, a perda de apetite. A desinlafaxina é mais ativadora, ela diminui o apetite, e esse efeito colateral muitas vezes pode durar um pouco mais de tempo, às vezes três meses, por exemplo. Não é que a pessoa vai perder o apetite e perder muito peso, então muitos de vocês que de repente vão tomar a desinlafaxina, falam, nossa, sensacional, vou tomar a desinlafaxina, e ela vai me ajudar muito a perder peso, eu preciso emagrecer mesmo. Não, não venham com essa crença, porque a perda de apetite, essa perda de peso, essa falta de apetite, dura aí três meses, quatro meses, e não faz você perder três, quatro quilos. De modo geral, a pessoa pode perder um pouco peso, perde 500 gramas, um quilo, mas não é inclusive indicado para pessoas obesas tentarem emagrecer. E é autolimitado, depois de alguns meses, o que se percebe é que não tem mais essa perda, a pessoa estabiliza, e isso acaba não progredindo, então não tem eficácia nesse tipo de tratamento. Esses são os principais efeitos colaterais da desinlafaxina. Existe um efeito colateral que muitas vezes me perguntam, mas que ele é bem incomum, pode acontecer, é incomum, e de fato não é tão esperado pela desinlafaxina. Tem vários outros antidepressivos que tendem a causar mais, que é a diminuição de libido, atraso na ejaculação, dificuldade de atingir o orgasmo. São efeitos colaterais possíveis, ocorrem entre 1% a 10% das pessoas, mas não tão prováveis quanto os outros. Até algo dela é que, assim, se você tem a perda de libido, normalmente ela vai melhorando ao longo dos meses, tá? E isso não se mantém. Mas dificilmente eu ouço as pessoas se queixarem desse efeito colateral. E também ele pode ser manejado muitas vezes com aplicações de gel, testosterona, se necessário, né, e se viável pra pessoa, ou até uso de antidepressivos que inibem esse efeito colateral da desinlafaxina, tá? Então não é um sinal, algo que vai acontecer com muitos de vocês. Talvez um ou outro tenha, mas isso de fato não é tão frequente assim. É isso. Não esqueça então de curtir esse vídeo se fez sentido pra você, comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal. E pra quem estiver assistindo também no YouTube, não esquece lá de colocar o sininho, porque ele pode me ajudar muito e te ajudar a ser informado toda segunda e quinta-feira quando tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? Um grande abraço, toda segunda, quinta, vídeo novo.